Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista Especial gravado aqui no Palácio do Planalto. Nós estamos falando sobre o Brasil maior, inovação para competir, competir para crescer. Mas não é tão fácil assim. Para você ser competitivo, você precisa ter qualidade e condições. E a nossa entrevistada é Tatiana Lacerda Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Obrigada por ter vindo, Tatiana. Obrigada, Adriana. Tatiana, a gente acabou de ver a presidenta Dilma anunciar todo esse novo plano. Existem duas vertentes muito importantes e a sua área, a sua especialidade, que é exportação. A primeira delas é exatamente como competir com este mercado, que no Brasil entra produtos que não têm a mesma qualidade, que não têm a mesma condição de concorrência em termos de produção de preço, chegam ao país com, e em outros fatores, e chegam ao país com uma série, com uma carga muito menor, com um preço muito menor. O que se fazer? O que o país pode fazer para ajudar a indústria, os empregos e o cidadão brasileiro? A defesa comercial do Brasil será alçada a um novo patamar. Nós vamos quadruplicar os quadros dos investigadores, que são aquelas pessoas que lidam todo dia com a análise dos processos de defesa comercial. Hoje, com a crise internacional, o Brasil tem se tornado um mercado muito cobiçado por aquelas indústrias que não encontram outros mercados para absorver seus produtos. Então, nós identificamos hoje um crescimento muito acentuado das importações, importações muitas vezes ilegais e desleais. É exatamente contra essas importações que nós estamos voltando os nossos esforços defensivos, trabalhando na aplicação de direitos anti-dumping, de medidas compensatórias, de salvaguardas. Nós estamos investigando falsas declarações de origem, triangulação, que é um fenômeno recente também, que tem, enfim, afetado de maneira muito direta a indústria brasileira. Então, com esse reforço da defesa comercial do Brasil, nós vamos reduzir os prazos de investigação, nós vamos proteger a indústria doméstica durante o processo de investigação, que é um processo que, enfim, por definição, precisa ser longo. Nós vamos cooperar com a Polícia Federal. Veja, uma sofisticação em termos de práticas ilícitas para burlar as medidas de defesa comercial tem sido tamanha que nós sentimos a necessidade de envolver a Polícia Federal nesse esforço. Então, foi assinado um acordo entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Desenvolvimento para reunião de esforços em prol da defesa comercial. Também o envolvimento do Inmetro, como você mencionou corretamente, muitas vezes o produto importado, por mais que formalmente, por mais que legalmente, o produto importado tenha que seguir as mesmas exigências técnicas do produto nacional, na prática, muitas vezes, isso não ocorre. Então, nós estamos reunindo esforços com o Inmetro para garantir que os produtos importados sigam as mesmas exigências feitas ao nacional e não atentem contra a vida, contra a saúde, contra os direitos do consumidor. São várias frentes de trabalho que vão ao encontro do esforço de fortalecer a defesa comercial do Brasil e sendo a um outro patamar. Não se trata de uma medida incremental, de, enfim, um aumento marginal, não. Nós vamos quadruplicar o quadro das pessoas que hoje no Brasil se dedicam ao tema da defesa comercial, que é um tema muito importante, de novo, nesse cenário de crise, em que as importações brasileiras vêm crescendo num ritmo acelerado, prejudicando, por vezes, a indústria doméstica. Você que participou também de toda essa negociação, você falou muito bem sobre a desoneração das exportações, a necessidade dessa desoneração para poder o produto brasileiro se tornar realmente competitivo. Na prática, que resultado você chegou? Esse é um aspecto muito importante do componente de comércio exterior nesse plano Brasil Maior. Há um componente defensivo, que eu mencionei agora para você, e há um componente ofensivo, que é muito importante. O Brasil não vai ganhar essa luta na retranca, na defesa. É importante, é fundamental que, enfim, a defesa seja reforçada, mas é muito importante dedicar atenção ao ataque, não é? Ao aumento das exportações, à competitividade das exportações brasileiras. Então, várias medidas foram adotadas para o aumento da competitividade da indústria brasileira, o que se refletirá naturalmente nas exportações, mas medidas específicas foram tomadas para promover as exportações do país, especificamente no que diz respeito à desoneração das vendas ao exterior. Você participou, mais uma vez, de toda essa negociação. Eu acho interessante, assim, para que o dono daquela indústria, para as pessoas que dependem daquele emprego, quando é que essas medidas vão chegar efetivamente a essas pessoas? Bom, a presidenta Dilma, hoje, já assinou vários atos, inclusive a medida provisória que contempla esses aspectos tributários, todos a que eu me referi anteriormente, de modo que, muito em breve, a empresa brasileira, a indústria brasileira, o empregado, enfim, de diferentes indústrias, pode começar a sentir uma mudança geral no que diz respeito à competitividade dos produtos brasileiros em função dessa série de medidas adotadas a partir de hoje. E o Brasil se torna um país exportador, não de matérias-primas, mas de produtos manufaturados mais fortes, mais presentes? Essa é a ideia. Como mencionou a presidenta Dilma, a ideia é que nós possamos agregar valor às exportações brasileiras. O Brasil já exporta, exporta muito. Os manufaturados crescem também ao ritmo acelerado, não apenas os básicos. Os produtos manufaturados crescem em um ritmo importante. A ideia é que, com essas medidas, nós possamos garantir maior competitividade aos manufaturados brasileiros, garantindo aí uma maior participação na pauta de exportações brasileiras aos produtos industrializados. Tatiana, quero agradecer a sua entrevista. Obrigada, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada, um prazer. E a nossa entrevistada foi Tatiana Lacerda Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E se você quiser rever essa entrevista, pode assisti-la em nossa programação ou então acessar a internet www.youtube.com.br TV NBR. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior